Olá querido amigo, querida amiga, que felicidade poder estar com você em mais um dia. Você já se sentiu quebrado, despedaçado, devido ao seu pecado, devido a decisões erradas que você tomou, viu que se afastou de Deus e se sentiu fracassado, humilhado, sentiu sem jeito, sentiu sem recursos para a sua vida? Olha o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus aqui deu uma visão para Jeremias, na verdade Deus mandou Jeremias ir à casa do oleiro, Jeremias viu o oleiro trabalhando um vaso e de repente o barro estragou na mão dele. Aquele vaso que estava ficando bonito se estragou, mas o oleiro, ao invés de jogar o vaso fora, de perder ali aquela matéria, ele fez um novo vaso. E Deus agora fala, olha, acaso eu não posso fazer a mesma coisa com o meu povo? O meu povo pode ter se estragado, se quebrado, se distanciado, pode ter deixado de ser o vaso que eu quis que ele fosse. Mas eu sou o oleiro e eu faço um vaso novo. Assim também, querido, Deus fala com você. Você que anda distante dos caminhos de Deus, que tem se deixado se desfazer, aquele vaso valioso que Deus tanto ama, tem se distanciado e tem se quebrado devido ao pecado, devido às muitas coisas erradas que tem feito ao longo da vida. E talvez esteja achando que nesse momento você não tem valor, você não tem mais jeito. Mas Deus diz, filho, eu posso fazer de você um vaso novo. Não é um vaso remendado, é um vaso novo. Ele vai moldar você, transformar a sua vida, perdoar os seus pecados. Não é um vaso remendado porque não vai ficar os remendos, não vai ficar a marca do pecado, porque Deus perdoa os pecados. Lança no fundo do mar e não lembra deles mais. Ele salva você. Querido Deus, ele deseja transformar a sua vida e fazer de você um vaso novo. Então somente se coloque nas mãos dele e deixe ele moldar e transformar a sua vida. Ouvido você nesse momento a fechar os seus olhos, cobrar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, faz de nós, Senhor, um vaso novo. Restaura a nossa vida, restaura o nosso ser. Abençoe esta pessoa que nesse momento para para orar a Ti, para ouvir a Tua Palavra, para refletir, que o Senhor possa transformá-la, fazer desta pessoa um vaso novo, moldado por Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo. Para você. Deus faz tudo novo, de novo.